Fala pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos, mais um vídeo para o nosso canal. Hoje eu quero convidar vocês a viajar conosco. Nós vamos para a cidade de Irecê, vamos rodar mais ou menos 700 quilômetros. A gente parou aqui num posto em Ciciro Dantas. A gente vai rodar mais ou menos aí uns 700 quilômetros, acho que 8 horas, 7 horas de viagem. Desde quando a gente trocou de carro, essa é a nossa primeira viagem longa que a gente vai fazer. Vamos aí seguindo, passando por várias cidades aqui na região da Bahia. E cada cidade que a gente for passando, a gente vai filmar e mostrar para vocês, para vocês conhecerem. E é isso galera, então seja muito bem-vindo. Se você é novo no nosso canal, se inscreva, deixa o like e fica até o final do vídeo. Que vai valer muito a pena, vocês vão conhecer muitas cidades aqui na Bahia. E a gente vai mostrar muita coisa legal para vocês. São exatamente 10 para as duas, 1 hora e 50 minutos. E a gente está aqui percorrendo pela BR-110. Vamos aí seguindo em diante a nossa viagem. Está bem tranquilo. A gente pode ver aí a movimentação de carros, caminhões. E vamos aí seguindo em frente. Olha que da hora galera. É um caminhão aí carregando dois boi. E é muito comum aqui na nossa região, né? Esses caminhões aí, eles levarem boi, os animais. Olha que interessante. Estamos passando aqui próximo ao Zé do Bode, né? Olha só, esse local aqui tem algumas barraquinhas, onde o pessoal para para poder tomar café, almoçar. Tem um restaurantezinho aqui desse lado também. Olha que bacana. E aqui do lado direito, tem uma barraquinha também. Aqui o pessoal vende bastante artesanato, manteiga. Nós acabamos de tomar café, né? Tomamos aqui um todinho, comendo uma bolacha. Estava bom. Bom. E galera, eu esqueci de avisar vocês. Esse último posto que a gente abasteceu, o diesel estava a R$4,09, tá? A cada parada que a gente fizer aí nos postos, eu vou estar informando vocês também do preço da gasolina e também do diesel. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado hoje, dia 14. Hoje é 14, é? É, 14. Isso, dia 14, deu um branco aqui na memória. É, 14 de abril, tá? E vamos seguindo em diante aqui, ó. É, estamos aqui próximo, 301 quilômetro próximo de Salvador. E logo aqui na frente, é, tem um posto Ipiranga. E a gente já está quase chegando aqui em Ribeira do Pombal, mais uma cidade, tá? Depois de Ribeira do Pombal, a gente vai passar na cidade de Tucano. E a gente vai mostrar pra vocês. Vocês vão conhecer aí, as cidadezinhas aqui da Bahia. Olha só galera, a gente passou aqui em Ribeira do Pombal, né? No posto fiscal da polícia, da Polícia Federal. Tem uns ônibus ali, né? Já está até velho. E geralmente esses ônibus aí são ônibus... É... Ônibus com documento atrasado, né? Eles prendem. Aí acaba ficando aí muito tempo, né? E acaba... É... 95 quilômetros. 95 quilômetros. E agora a gente vai seguindo pela BR-420, né? Que vai até a cidade de Tucano. É... Depois a gente vai pegar a BR-116 e seguir sentido Euclides da Cunha. Olha só, o asfalto aqui está bem conservado. A gente vai pegar alguns trechos um pouco ruins de asfalto. Será mais ou menos ali próximo de Monte Santo. Ali o asfalto está meio bem judiado. Mas por enquanto está tudo ok. A estrada está boa. Está fazendo 34 graus lá fora. E a gente vai seguindo aqui a nossa viagem. Vamos passando essa cegonheira aqui. E vamos sentindo a Tucano. E aí, pai. Está gostando da viagem? Só ouro. Muito 10 viajar, né? É. E você, que é o que está gostando? Top demais. Pessoal, a gente sempre gostou de fazer essas viagens, tá? Não é a primeira vez, né? Que a gente está começando, não. A gente viaja há muito tempo. Desde o tempo antes de vir morar aqui na Bahia. Todo ano eu vinha passear. Passava 20 dias. Voltava para São Paulo. Quando não era de ônibus, era de carro. A gente viajou bastante. Quando eu era pequeno. E eu tenho uma identidade, uma identificação, aliás, muito com o Nordeste. Eu me identifico muito. Eu me sinto muito bem. E a gente viajava, eu e meus filhos, quando eles eram pequenos, Kelly. E a gente vinha de São Paulo, passava pelo Rio de Janeiro, Minas Gerais. E eu pretendo continuar fazendo esse tipo de viagem. Hoje nós estamos indo para a IDC. E vamos seguindo a viagem aí. Vamos mostrar para vocês cada cidade que a gente for passando. E eu espero que vocês estejam gostando de viajar conosco. É muito bom, tá? A gente está indo a negócios. Vamos chegar lá hoje, mais ou menos, acho que umas 10 horas da noite, mais ou menos. Não tenho muita certeza. Pode até que seja um pouco antes. E de manhãzinha, a gente pretende sair. E a gente vai estar passando por belíssimas cidades. Cidades encantadoras que vocês precisam conhecer. E vão conhecer e vão gostar bastante. Pessoal, acabamos de chegar aqui na cidade de Tucano. Vamos entrar na cidade. Saímos aqui da BR-410. E a cidadezinha de Tucano logo ali à frente. Cidade de Tucano. Uma das versões que explica a origem do nome diz que, dentro das matas hoje extintas do nordeste da Bahia, havia uma grande variedade de aves, dentre elas o Tucano. Que ganhou destaque na região e emprestou seu nome para nomear a cidade. Para outros, o nome originou-se de uma aldeia de índios tucanos. Mas a versão é contestada porque, segundo registros, esses índios habitavam somente na região noroeste da Amazônia. O município foi fundado em 21 de março de 1837. E hoje possui uma população de 52.418 habitantes, segundo o IBGE de 2010, distribuídos em uma área de 2.436 km². Economicamente, a cidade tem um desenvolvimento na agricultura, milho e feijão, pecuária, bovinos, ovinos e caprinos. E no turismo, com destaque para o distrito Caldas do Jorro, famoso por suas águas quentes e medicinais, e jorrinho, reconhecido pelo sabor incomparável do bode assado. Destaque também para a produção de artesanatos derivados de couro, como bolsas, carteiras, cintos, roupas e outras peças, produzidas principalmente no distrito do Dracupá. Além disso, o município é produtor de artesanato confeccionado com palha, cipó, madeira e cerâmica. Pessoal, a gente tem vários vídeos, onde a gente gravou na cidade de Tucano. O primeiro vídeo é o vídeo que é sucesso, nosso primeiro vídeo que é estourado, as visualizações, que foi lá no Jorro, onde a gente gravou no Jorro. Também a gente filmou o Jorrinho e também a gente fez vídeos no Buraco do Vento. Todos esses locais ficam aqui na cidade de Tucano. É uma cidade bem organizada, é pequena. E, galera, vou mostrar para vocês aqui o tamanho da rodoviária aqui dessa cidade. Olha só. Bem pequenininha. Olha que bacana. Eu não sei se é a menor rodoviária do Brasil. Se for a menor rodoviária do Brasil, se você tem essa informação, deixa aí nos comentários para ajudar a gente. E agora, logo aqui à frente, a gente vai pegar aqui a BR-116. Do lado esquerdo é sentido Feira de Santana. E do lado direito a gente vai seguir Euclides da Cunha e Monte Santo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto